Deus já vem, Deus já vem, Deus já vem Amanhã é um novo dia, tudo bem, tudo bem Deus já vem, Deus já vem Deus já vem, amanhã é um novo dia, tudo bem Deus já vem, amanhã é um novo dia, tudo bem Não sou um plano igual para hoje, terra limpa, céu azul Não se sinta esquecido ao mundo, Deus não te vê assim Deus te simples e bonita que trabalha no hoje dia Deus já vem, amanhã é um novo dia, tudo bem Deus já vem, amanhã é um novo dia, tudo bem Deus já vem, Deus já vem Deus já vem, amanhã é um novo dia, tudo bem Deus já vem, amanhã é um novo dia, tudo bem Deus já vem, amanhã é um novo dia, tudo bem Deus já vem, amanhã é um novo dia, tudo bem Deus já vem, amanhã é um novo dia, tudo bem Deus já vem, amanhã é um novo dia, tudo bem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL